Amigos da Cantu, fiquei muito feliz em receber uma amostra do novo chardonnay, do grande chardonnay e degustar esse final de semana com a minha família. Fiquei surpreso, também alegre, honrada de participar dessa ação de Marte inusitada que recebi um teaser de uma toquete, um nome interessante. O mercado de vinho carece e agradece quando coisas novas são feitas, coisas diferentes que podem atrair o nosso consumidor e esse é o caminho para o crescimento mesmo. Com relação ao vinho, eu sou um fã e confesso dos terroirs que vem se descobrindo em todo lugar do mundo, mas o Chile em particular está mudando de um sistema de uma casta, o reconhecimento que ele tem em cima do Cabernet Sauvignon de qualidade e passou, e também do Carmenero obviamente, e passou a descobrir uma vocação nas suas regiões mais frias e mais temperadas para fazer grandes brancos e tintos como uma ova Pinot Noir. No caso desse chardonnay especificamente, eu achei incrível encontrar nele um aroma distinto do que a gente costuma encontrar, que para mim foi o aroma do mamão papaya, além das frutas tropicais que são típicas nesse tipo de vinho. A partir disso, eu acho que um dos grandes méritos do vinho e que são resultado desse terroir onde ele está inserido, basicamente é o nível de acidez que contrabalanceia com a fruta que se comprova na boca e que faz dele um grande vinho gastronômico. Quero agradecer vocês, quero agradecer o pessoal e meus amigos da Vendizqueiro por me deixar participar dessa inusitada ação e desejar a vocês muito sucesso e felicidade. Cheers. Cheers.